E aí, galera, sejam bem-vindos a mais aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer meio que a parte 2 do nosso vídeo aqui sobre o nosso novo drone, que é o DJI Spark, que tá aqui pra vocês. Então, na primeira parte aqui desse vídeo a gente fez o unboxing, eu tirei todas as coisas da caixa, tirei o drone, o controle e tal, e aí no vídeo de hoje a gente vai fazer a review, ou seja, eu vou falar um pouco de cada uma das coisas que vieram, como, por exemplo, eu vou falar um pouco do drone, das especificações dele, eu vou falar um pouco do controle também, vou falar das coisas que vieram e depois, no final do vídeo, a gente vai testar ele, vai fazer uma decolagem e também testar alguns dos modos de voo, tá bom? Mas é isso aí, estica de enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e também me segue nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, Twitter, Instagram e Snapchat. Por último, entra no nosso grupo de inscritos lá no WhatsApp. É isso aí, agora roda a vinheta e vamos lá fazer a review do nosso drone DJI Spark. Então vamos lá, começando aí eu vou falar um pouco do controle, o controle que veio com ele. É muito importante também eu falar que eu comprei o modo Fly More, o combo, na verdade, porque se eu comprar só o drone Spark, sem ser combo, viria só o drone, uma bateria e um carregador e aí eu teria que controlar pelo celular, o que é uma coisa que eu não recomendo, então se você quer comprar o DJI Spark, compra o combo Fly More que vai vir com o controle, vai vir com mais uma bateria, vai vir com o carregador, ó, como vocês podem ver aqui, ó, aqui ó, tem duas baterias carregando junto com o carregador, ó, vem todo esse kit aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é tudo que veio com esse combo, vem as duas baterias, o carregador para as três baterias, aqui uma fonte e aqui do meu, uau, e aqui do outro lado veio essa caixa aqui também, mas acho que vem, é a caixa que veio o drone, né, vem o drone, vem duas, vem dois pares de hélices reservas e vem também essa bolsa aqui pra gente carregar tudo, então é um kit completo, então se você quer comprar o drone Spark, compra com o combo Fly More aqui, vale muito mais a pena. Mas enfim, vamos lá, primeiro como eu disse, a gente vai começar mostrando o controle. O controle é muito bom, ele é de uma qualidade muito boa, também eu tenho que falar que já faz uma semana já que eu gravei aquele vídeo de unboxing e eu já fiz diversos voos com o drone e tal, então eu já testei ele, então por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, tá, pra poder falar da minha experiência. O controle como vocês podem ver aqui, ele é um controle bem robusto, ele é muito, muito bom, ele é de muita qualidade, entendeu, olha aqui ó, esse negócio de mexer aqui é muito bom, é muito suave, é perfeito pra pilotar, tá muito show. E aqui embaixo fica o suporte pra você colocar o celular, a gente encaixa assim, a gente encaixa assim, filha da mãe, a gente encaixa assim ó, eu venho aqui, espreme assim. E tem esse suporte pra colocar o celular aqui porque através do celular, pelo aplicativo DJI GO 4, a gente pode ver a câmera do drone, ver o que que ela tá filmando e tal, e também tem vários, diversas outras informações do drone, de GPS e tal, mas eu, depois eu falo do aplicativo, mas eu fico voltando. Aqui fica o suporte pro celular, aqui a gente tem o controle que o drone sobe e desce, né, e gira no próprio eixo, gira pro outro lado, no próprio eixo, fazer esse movimento aqui. Depois aqui do lado a gente tem o botão de funções do drone, né, que a gente pode desistir as funções do drone. Aqui no meio a gente tem o botão de ativar ou desativar o modo esporte, que o modo esporte é o modo que o drone desativa o sensor, porque o drone aqui na frente ele tem um sensor, olha, isso aqui é um sensorzinho que impede ele de bater, por exemplo, quando você estiver voando com o modo esporte desativado, o drone vai estar andando assim, você detecta a câmera, ele vai parar assim, entendeu? E ele não vai, é isso que serve esse sensor. E aí com o modo esporte ele desativa esse sensor e o drone fica muito mais rápido, o drone chega até 50 km por hora, eu já testei esse modo e realmente fica muito rápido, sério, ele fica, meu Deus, o drone parece um já. E aí ele vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, muito rápido, como eu disse, a 50 km por hora, entendeu? Aqui a gente tem esse botão de pausa, que serve pra pausar o modo de voo do drone. Então, por exemplo, o drone, ele tem diversos modos de voo, né, eu também vou testar eles nesse vídeo, né? Ele tem um modo que você controla por gestos o drone, tem um modo que ele marca um objeto e o drone fica seguindo aquele objeto e tal, ele tem diversos modos. E aí, através desse botão aqui, ele pausa esse modo e volta pro modo normal. E com esse joystick aqui, que eu acho que o nome disso é joystick, eu acho, né? A gente pode controlar o drone pra ele ir ou pra um lado, ou pro outro, pra frente ou pra trás. Aqui a gente tem o botão de desligar e ligar, né? Pressionando uma vez, ele informa, ele dá a informação da bateria, mostra quanto a bateria já tá carregada, então você pode ver que a bateria aqui, ó, ela tá cheia. E aí pra ligar, a gente pressiona uma vez e continua pressionando, ó, que ele liga, tá vendo? Aqui tá vermelho e aí fica verde quando ele consegue se conectar com o drone. Como o meu drone tá desligado, ele não vai se conectar. E aí você clica uma vez, depois pressiona que ele vai desligar. É assim que a gente liga e desliga o drone também, tá? Bom, e aí, esse botãozinho aqui é um botão de home, que é pro drone voltar pro local que ele decolou. E esse botão aqui de home, que eu disse pra vocês, que é pro drone voltar da onde ele decolou, eu não recomendo você usar pra pousar normalmente. Eu só recomendo você usar esse botão pra quando você perder sinal com o drone, você pressiona esse botão e aí o drone vai começar a retornar e você já recupera o sinal e já pode controlar normalmente. Mas aí você se pergunta, tá, mas por que não usar esse botão pra pousar? Pelo simples motivo de que uma vez eu fiz esse botão pra pousar, pro drone voltar pra onde ele decolou, e o drone quase bateu num prédio, então eu não recomendo você usar esse botão pra casos normais, assim. Só usa ele quando você perder o sinal, que aí ele vai começar a voltar e você já vai recuperar o sinal com ele e já vai poder controlar. Bom, por último aqui na frente a gente tem as antenas que servem pra se conectar com o drone, lembrando que é um sinal de rádio, então a conexão do controle com o drone é uma conexão por rádio através dessas antenas aqui. Aqui a gente tem o botão de tirar foto, aqui a gente tem o botão macro que você pode ajustar pra qualquer função que você queira, aqui nesse botão a gente pode ajustar pelo aplicativo. Aqui a gente tem esse meio que um scroll de mouse, né, que a gente mexe, né, a câmera, vocês podem ver que aqui tem o jingle, né, com a câmera do drone. E aí através desse negocinho aqui a gente roda pra cima e aí a câmera vai pra cima ou pra baixo conforme a gente ajusta, certo? A câmera só faz esse movimento, ou pra cima ou pra baixo, ela não faz pros lados. Mas o drone faz esse movimento, na verdade, né, não a câmera. Então se você quer virar a câmera pro lado, você vai lá e vira o drone. E por último aqui embaixo a gente tem a entrada pra gente conectar o carregador do controle, que é um carregador mini USB comum. E essa entrada também serve pra gente conectar esse adaptadorzinho aqui. Mas aí se você pergunta, tá, mas por que que eu vou usar esse adaptador, por que que serve, o que que você tá falando? Então, vamos explicar. Pra vocês conseguirem entender mais ou menos pra que que se usa esse adaptador, eu vou explicar como é que funcionam as conexões aqui entre as coisas, tá? A conexão do celular, pra gente poder ver o que o drone tá filmando e tal, seria pro Wi-Fi do celular com o controle, certo? E aí a conexão do controle com o drone seria pro rádio, como eu já expliquei. Só que por ser pro Wi-Fi, acaba falhando. Então por isso que eu recomendo você comprar esse adaptadorzinho aqui, porque você conecta aqui no controle, deixa eu colocar aqui. Você conecta esse adaptadorzinho aqui na entrada do carregador do controle, depois você pega o carregador do seu celular, conecta aqui e conecta no seu celular, que aí o retorno de vídeo vai ficar muito mais rápido e não vai ter delay nenhum. Porque se não seria pro Wi-Fi, ia ficar tudo travado, fica muito ruim, entendeu? Então por isso que eu recomendo você comprar esse adaptadorzinho aqui, que é um adaptador de mini USB pra USB feia, tá bom? Bom, agora que a gente já falou do controle, vamos falar do principal aqui, que é o nosso drone. Sim, é a parte mais esperada do vídeo, eu acho, né? Ó, tá aqui o nosso bebezinho. O meu é verde-limão, mas enfim, existem diversas cores pra ele. Tem branco, tem preto também, eu acho, enfim. Então, vamos lá, vamos começar falando da câmera aqui do nosso drone. É uma câmera que filma em Full HD, 30 frames por segundo, certo? E tira fotos de até... Não sei quantos megapixels, mas vai estar aí na tela pra vocês, porque agora eu realmente não lembro. E eu testei o vídeo e a foto do drone, e é um vídeo e uma foto com muita qualidade, certo? Eu realmente tô apaixonado pela câmera desse drone, que é assim, sensacional. E ela vira aqui nesse gimbal, que pra quem não sabe o gimbal, ele estabiliza a imagem, então como o drone vai estar voando, ele não fica 100% estável, então por isso que tem esse negocinho que estabiliza aqui a imagem, né? Bom, aqui a gente tem as hélices, né? E aqui a gente tem um sensor, como a gente fica com vocês, ou ele detecta qualquer objeto que fica na frente dele, e aí ele impede de bater. Aqui embaixo também ele tem uma camerazinha pequena, que ele faz uma imagem de GPS, com isso ele pode se localizar e tal. E aqui embaixo ele também tem dois sensores. Por último, é que a gente tem o encaixe da bateria, que a gente pega a bateria que tava ali no carregador, como eu disse, eu comprei o Combo Fly More, que vem com duas baterias, a gente pega essa bateria aqui e encaixa aqui no nosso drone, ele vai fazer esse barulhinho, ó. E aí pra ligar, a gente pressiona uma vez, a gente clica uma vez e pressiona. Ó. Vocês já viram que ele já ligou. E esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o barulho do cooler, porque dentro do drone tem um cooler, um fan, enfim, uma ventoinha de tipo de computador que fica dentro dele. Bom, já falei do controle, já falei do drone, agora eu vou falar um pouco do aplicativo, certo? E como a gente faz pra se conectar todas as coisas e ficar tudo pronto. Então, vamos lá. Começando, a gente pega aqui o drone, e aí a gente liga ele aqui, como eu já disse pra vocês, você clica uma vez e pressiona, e aí ele vai ligar, vou deixar ele aqui na cadeira, do lado, né? Ah, e eu também esqueci de falar que o drone vem com essas quatro proteções aqui, que você coloca nele, eu recomendo você usar, porque, enfim, não tem por que não usar, e é seguro, então, pro drone não bater e ele durar mais tempo, você usa isso daqui, que são quatro proteções pro drone e pras hélices. Mas como eu só vou mostrar pra vocês, eu não vou colocar as proteções, mas eu queria só mostrar mesmo. Depois que você já ligou o drone, você pega aqui o seu controle, e aí você liga ele também, como eu já mostrei pra vocês, a gente clica uma vez e pressiona, a gente vem aqui, coloca o celular aqui, né? E aí, se você não tiver esse adaptadorzinho aqui, você vai se conectar pro Wi-Fi do celular pro controle, tá? Então, pra isso, você vai lá, abre o seu comentário de Wi-Fi, vai na rede do Spark e coloca a senha aqui, que é uma senha diferente pra cada drone que você comprar, tá? Então, a senha vai estar junto lá quando você comprar. Mas eu recomendo você não usar pro Wi-Fi, eu recomendo você usar esse cabo aqui que eu já mostrei pra vocês, então a gente conecta ele aqui, pega o seu cabo de carregar, o celular comum, vai lá e conecta o cabo de carregar do seu celular no seu celular, né? Como você pode ver, ele tá conectado aqui. E por último, você conecta o seu cabo de carregador do celular nesse adaptadorzinho que tá conectado no controle. Mas enfim, vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho do aplicativo pra vocês, depois já vamos lá pro teste, que eu acho que é a parte mais esperada aqui do... Bom, enfim, vamos lá. Começando por aqui, a gente tem esse botão aqui, que no caso aqui pra mim, tá apontado pra cima, certo? Porque como o meu drone, ele ainda não decolou, ele tá aqui parado pra vocês, ó, como vocês podem ver, as delices não tão funcionando ainda bem, porque senão ia cortar todo o meu dedo. Mas enfim, como vocês podem ver, tem uma setinha pra cima ali, que seria pro drone decolar. E aí quando você pressiona aquela seta ali, o drone vai subir numa altura mínima assim, e aí você controla por aqui pra ele subir mais ainda, ou abaixar, né? Mas quando o drone estiver no ar, essa seta fica pra baixo, e aí você clica ali e o drone vai pousar. Bom, depois ali a gente tem aquela seta apontando pra um H, que H seria de Home, que como a gente tem que ver pra vocês, Home, é o local que o drone decolou, então você pressiona ali pro drone voltar de onde ele decolou. E depois ali naquele botãozinho ali de controle, a gente pode acessar todos os modos de voo do drone, que eu não vou falar deles agora, porque como eu disse, depois eu vou fazer um teste, eu vou descer lá embaixo, eu vou decolar e testar todos os modos com vocês, então por que eu não tenho por que eu falar deles agora? Depois eu vou. Aí depois a gente tem a informação do GPS, pra gente saber exatamente aonde o drone tá, né? Depois ali a gente tem a distância que o drone tá de casa, de Home, né? O H de Home, que no caso não sei de de onde ele decolou. Depois ali a gente tem o B, que é distância, que eu não sei também muito bem o que que é. Depois ali a gente tem a velocidade. Enfim, depois ali a gente tem as informações da câmera, que a gente pode mudar de vídeo pra foto. A gente pode aqui ajustar ISO, a exposição da câmera. Depois ali embaixo a gente tem esse play aqui, que a gente pode ver todos os vídeos que a gente já gravou com o drone. E o último link em cima, a gente tem algumas informações também do drone, tipo de conexões do celular com o drone, informação da bateria do drone, conexão do controle com o drone, mostra ali, enfim, diversas coisas. Mas enfim, eu acho que eu já expliquei tudo que eu tinha que explicar do drone, agora cheio de rolação, vamos atestar todos os modos de voo dele. E aí depois no final eu mostro algumas das imagens que eu já fiz com o drone. o primeiro é o modo manual, o modo comum que a gente controla pelo controle. Certo? Então pra o drone decolar, a gente coloca os dois posicionados pro centro. E aí você vai ter um irmão retalhado dançando ali no fundo, tá? Mas tudo bem, o drone já liga, e a gente vem aqui e coloca esse negócio pra cima, e ele vai subindo. Olha lá, subindo. Fala aí, Zé. Vamos pousar agora? Deu, pousamos. Esse é o modo comum, normal, como a gente tem que ver com vocês, os controles e tudo, esse é o modo comum que a gente controla pelo controle. Certo? E agora eu vou mostrar pra vocês o modo spot, pra vocês verem a diferença da velocidade dele. Então vamos lá, vamos decolar aqui. Normalmente, ele sobe. Agora a gente ativa o modo spot. E ele fica muito mais rápido. Ô, louco! Ó, se liga na velocidade dele, tá? Ó. Dá uma rajada de... Nossa! Ele cortou... Ele cortou a planta! Ele cortou a planta! Dá o replay aí. Não, 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 não. Vocês viram a velocidade do drone? Ele cortou a planta, ele fez a poda ali, já não precisa cortar, tem um tratado de jardineiro, já tem ali jardineiro aqui o drone, entendeu? Bom, gente, agora a gente vai testar aqui o modo quickshot, que eu não sei muito bem como é que funciona, pra falar, na verdade, eu nunca testei ele, certo? Bom, mas pra usar esse modo, o drone já tem que estar no ar, já tem que estar voando, ele já tem que estar tudo certinho, e também tem que estar com o GPS funcionando, pra poder usar esse modo, tá? Mas enfim, eu vou aprender junto com vocês como é que usa. Tá, tá dizendo pra você selecionar alguma coisa. Então vamos selecionar... Eu vou selecionar. Vamos selecionar essa árvore aqui, Selecionei. Tá. Ah, agora eu entendi o que o drone faz. Pelo que eu entendi, esse modo é pra gente fazer cenas, enfim, fazer cenas bonitas assim, estáveis. Então, por exemplo, você marca um objeto, e aí você fala se você quer que o drone circule esse objeto, se você quer que o drone faça tipo um redemoinho, né? E se você quer que o drone faça um rocket, que seria um foguete, que o drone vai descolar lá pra cima. Então acho que é isso, né? Vamos testar, vamos testar o foguete. Vai. Tá. Ah, o drone vai subindo. Então tá. Ok. Vai, rocket. Ok. Eu quero rocket, baby. Por que que não vai? Bom, então, gente, o que acontece é o seguinte, como eu tava realmente, eu tava aprendendo junto com vocês, como é que usava esse modo quickshot, eu realmente não sabia muito bem como usar, e também, o aplicativo ali do drone também não tava favorecendo muito, né? Mas, enfim, eu mostrei basicamente como é que eu uso o modo, acho que deu pra vocês entenderem, e é isso aí, só não funcionou, só não deu pra gente ver realmente o negócio funcionando, o negócio em ação, porque deu esse erro aí, não sei, o que acaba pro negócio ir, o negócio não ir, e aí, enfim, mas o que basicamente faz é que o drone, ele vai fazer determinando o movimento, como vocês viram ali, eu mostrei, né, tem aqueles quatro tipos de movimento, não, eles são três, eu não sei, eu não lembro agora, mas, não é, são quatro tipos de movimento, e aí, você clica, você seleciona qual que você quer, que no caso, tava selecionando ali o de Rocket, que não tava indo por algum motivo, tava bugado, Circle ali, ele vai circular esse objeto, né, que no caso ali é o, a árvore, então, se você selecionasse Circle, ele ia começar a circular a árvore, e aí, depois, ele ia fazer uma ediçãozinha, e ele ia acelerar algumas partes do vídeo, mas, enfim, isso aí, como o precial de meio ruim, eu continuei com o vídeo. Bom gente, o próximo modo, é o modo Active Track, certo, que o que ele faz é o seguinte, a gente marca um objeto, e aí, a câmera do drone, sempre fica, vai sempre ficar mirada naquele objeto, eu não tenho, não tenho como mostrar pra vocês agora, porque eu não tenho ninguém aqui, que possa, me ajudar, porque eu teria que marcar um objeto, que se movimentasse, pra, né, ajudar, mas, eu já testei esse objeto uma vez, então, fique aí com o vídeo, que eu consigo fazer, testando esse modo de voo, que ele sempre fica marcado, uma pessoa. Rampinhas com o editor. Bom, então, eu tava aqui editando esse vídeo, e eu percebi que, o final dele ficou meio confuso, assim, porque eu não tava, eu não tava com o drone faz muito tempo, eu não sabia realmente muito, sobre os modos de voo dele, então, por isso que ficou uma coisa, meio confusa aí no final, certo, então, por isso que eu decidi pegar aqui, a minha facecam, que provavelmente a qualidade não deve estar muito boa, é porque, tipo, as minhas câmeras estão sem bateria, e já que eu falei em câmera, eu vou dar um spoiler, que, tipo assim, tem uma nova câmera, pra chegar aí na qualidade do canal, que vocês vão ver, que, pelo amor de Deus, vai dar um up, maravilhoso, já adianto, é, 4K, 4K, mas enfim, como aí no final do vídeo, ficou meio confusa a parte dos modos de voo e tal, porque eu também não sabia muito deles, porque eu não tava com o drone faz muito tempo, eu decidi vir aqui gravar, mais resumido dessa parte aí, dos modos de voo, também pro vídeo não ficar muito longo, porque o vídeo já tava com muito tempo, já tava muito longo, por mais que ele seja bem completo, ele tá muito longo, então, vou resumir aqui o final, é isso aí da like. Bom, então, vamos lá, o próximo modo, é o modo tap fly, que, o que ele fala é o seguinte, você vai lá no aplicativo, seleciona esse modo, e aí, o drone faz uma localização por GPS e tal, aí você seleciona uma parte da tela assim, e aí, o drone vai ir voando até lá, então, por exemplo, se você tá aqui, a câmera do drone tá apontando pra frente, eu mostro porque ali na frente tem um, sei lá, uma estrada assim, tem uma rua embaixo, aí você seleciona uma parte da estrada, tipo o Google Maps, então, só que do drone, aí o drone vai tá aqui, aí você seleciona mais ela pra frente, ele vai lá e vai andar até lá na frente, vai parar. Pelo menos é isso que eu entendi desse modo, pelos meus testes e tal, porque a hora que eu tô gravando essa parte desse vídeo, já faz mais ou menos uns 15 dias que eu tô com o drone, então, eu já aprendi mais sobre os modos de voo dele, por isso que a parte final não ficou muito, não ficou muito, não ficou meio confusa, né? O próximo modo é o modo tripod, que é o modo perfeito pra gravar vídeos, por quê? Porque é uma movimentação da câmera, aquele movimento que eu mostrei pra vocês, que faz assim, da câmera, fica bem mais suave, não fica tão rápido, distorcido, às vezes fica também, ele fica mais estável, o drone fica bem mais estabilizado também, também por uma coisa de GPS, sensor, essas coisas, enfim, uma tecnologia aí, e aí o modo perfeito pra você gravar, ele também faz os movimentos pros lados, assim, bem mais suave, é um modo que fica, que é muito melhor pra gravar os vídeos, né? O último modo é o modo por gestos, que eu achei que é o modo mais, assim, mais, meu Deus do céu, mais inovador aí da DJI, pelo menos é isso que eu vi nas reviews do drone, e basicamente o que ele faz o seguinte, como eu mostrei pra vocês, o drone tem aquele sensor na frente, e aí o que você faz? Você mostra sua mão pro sensor, ele vai detectar sua mão, e aí você pode movimentar sua mão, ou pra um lado, ou pra um outro, o drone vai seguindo, você pode subir assim, o drone sobe, aí ele desce, ele vai tipo, atrás, vai, vai, vem mais pra, pra perto de mim, né? Também dá pra fazer um movimento tipo esse, eu acho, que ele tira uma selfie e tal, então é uma coisa bem legal, bem inovadora, bem show de hora. Mas enfim, isso aí foi o vídeo, eu acho que eu consegui dar uma resumida agora, mais pro final, porque o vídeo tava ficando muito longo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, e também comenta aqui embaixo, que você achou dessa review, desse teste, desse, enfim, esse vídeo, que foi um vídeo muito completo, sobre o drone, então, comenta aí o que você achou, né? Comenta aqui também, se você ficou interessado em ter um DJI Spark, também comenta se você já tem um DJI Spark, qual sua experiência com ele, né? E também comenta, se você gostaria de ter um DJI Spark, né? É isso aí, eu vou curar por aqui, e também entra nosso grupo de inscritos lá no WhatsApp, que também tá aqui na descrição, e qualquer dúvida em relação ao drone, você também pode comentar aqui embaixo, tá bom? É isso aí, eu vou curar por aqui, e até o próximo vídeo no canal. Tchau! 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 Tchau!